Andou na pra... Eita, meu amor! Aqui, eu voltando. Reservear. Olha eu voltando. Voltei. Vou te contar. Os olhos já não podem... Meu diretor, me chamou eu vim. Claro. Sempre que me chamar eu venho. Nossa, hoje eu tô quente. Que isso? Diretor, o que é hoje? Conselhos amorosos. Conselhos amorosos, cabelos. Hoje eu tenho muito o que falar, muito o que dizer. Eu tenho coisas a dizer pra você, meu amor. Então, acho que eu estou apaixonada. Meu Deus. Não é possível que essa mulher me etarilizou aqui na minha rede. Nossa, que isso? Não, não faz isso não, meu direito. Eu estou... Como que faz isso? Que isso? Pera aí. Pera aí, meu coração tá disparando. Estou balanceada. Balanceada? Eu tô balanceada. Fiquei nervosa. Toda a gravação for assim, você pode chamar direto, hein? Justo que ele era. Ah, trem bom. Esquentou? Esse óculos aí tinha que ter um olho no olho, né? É, só eu senti falta de um olho no ojo. Nossa. Aí eu não ganhei, não. Aí ficou complicado. Não, pera aí, seu filho. Elas estão tímidas. Vamos tomar o Guaraná? Vamos tomar? Vamos tomar? Descontrair o... Vamos dar uma esfriada nesse clima, né? Vamos dar uma refrescada. Esse clima ficou um pouco pesado aqui, velho. Que isso? Tá estralando de geladinho isso aqui, ó. Consegui, né? Ó. Nossa senhora. Que maravilha. Um brinde a você, minha rainha. É, derrubou foi tudo. Eu fiquei nervosa, hein? Então, hoje a gente vai dar alguns conselhos amorosos pros inscritos. Vocês são boas, hein? Vocês são boas, né? Né? Então. Então. A gente vai falar sobre amor aqui. Eu gosto de amor. Eu gosto. Amar é bom, né? Amar é bom. Amar é bom. Ah, eu tô tendo pro coração. Foram os inscritos que mandaram? É. Problemas deles? E a gente vai resolver. Como é que tá a tua vida amorosa? Eu terminei recentemente. Quem colocar fogo já difícil nos comentários, eu vou ficar nervosa. Eu tô sofrendo, você tem que respeitar meu luto. Voltaria? Amanhã. Por que não hoje? Porque hoje eu tô aqui com você. E o C, como é que você tá? Solteirinha tá como? Desde sempre, né? Ô, que benção. Você já namorou? Eu nunca tava. Toda vez que eu faço vídeo de amor, pergunta o que eu não. Zero quilômetro? Verada. Virgem, bebê. Eu namorei 24 horas, são. Foi o seu único namoro? Foi o meu primeiro e único namoro. Eu achei que durou, até foi muito. Porque os outros duram, tipo assim, cinco minutos, uma hora. Esse durou bastante. 24. Olha que maravilha. Deu tempo nem de digerir, né? Não deu, mas tá bom, ué. Tem os remember aí, né? Se Deus quiser, vai acontecer. Eu tô em, tô aqui em São Paulo, viu? Você tá falando que você tem um namorado em cada estado? Ô, diretor, que a gente conversa aqui no off, tem que ficar no off. Mas eu tenho mesmo. Veja, meu amor do Rio Grande do Sul. E o de Recife? Lindinho demais. De boa, vou te mostrar. Agora eu tenho dois, hein? Em Recife? Eita. Eita. Que eu jogo. Por que vocês dão conselhos? Vocês não dão certo no amor? Quem disse? E que é isso, meu amor? Minha querida menina veneno deu certo por 24 horas. Sofia Zinha. Aí ele acertou. Não, mas um dia você vai arrasar, relaxa. Você já tem comigo aqui uns cinco minutos de namoro. Já é muita coisa. Já é recorde. Já tá namorando em cinco minutos. Se a gente conseguir por 25 horas, esse namoro vai ser o recorde. Não vai arrasar. Você vê quem disse que amor é só namorar, né? Que isso, militante? Nossa, o diretor regatou geral agora. É verdade, eu amo. Diretor regatou. Eu amo estar aqui. Eu amo o Guaraná Antártica. Isso aqui pra mim é amor. Ó, aqui o que é amor? Só faltou o quê? Uma pizza? Uai, faltou um pãozinho de queijo, mas tudo bem. Tudo é amor. Essa mesa aqui pra mim, olha que amor. Olha a qualidade. Pronto, a parte da publicidade tá feita. Agora vamos pro vídeo de verdade. Já caiu o meu pixel. Já caiu já. Arroba Sol. Terminei com o meu namorado faz alguns meses. Como seguir em frente a partir daí? Conta pra gente, menina veneno, meu pão é pequeno. Sabe o que é que eu gosto de fazer? Não que eu faço quando não tem grandes condições. Mas eu acho que é uma coisa que resolve muito é partir pra frente. É você comprando uma passagem pra qualquer lugar e viajar. Vai viajar? Vai conhecer pessoas novas. Outros lugares, você vê uma pessoa diferente, você é diferenciado. Você vai experimentando coisas novas. Coisas novas, Recife. Você vai introduzir na sua vida pra tudo quando é canto, meu amor. Exatamente. Então o conselho que eu te dou pra você seguir em frente é compra uma passagem. Vai viajar. Vai esperecer a sua cabeça. Pra mim, você pega um guaranazinho, aí depois você pega uma... Rodela de laranja. Aí você mistura tudo aqui, bem forte. Um dedo assim, gelo. E aí você pega e pega um ônibus e vai pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? É. Carinhota, né? Vou te contar. Nunca fui. Não? Eu tenho um namorado lá. Os olhos já não podem ver. Beijo, Matheus. Lindo. Você é a favor do Web Namoro, então? Sou eu? Eu tô mais fácil direto. Porque quando eu resolvi namorar pessoalmente, só funcionou 24 horas. Eu acho que o Web Namoro funciona muito, sabe? Porque não te enche o saco. Dá pra trair. Dá pra trair. Né? Você faz isso, Sophie? Eu não é o Web Namoro, não. Nossa, Sophie. Fiquei um pouco desconcertada. Eu achei que nós ia... É porque a gente namora pessoalmente. Ah, o nosso é online. Ao vivo, quer dizer... Ao vivo. Ao vivo. Sim. Entendi. Veneno. A minha namorada me trocou por um emprego na Groelândia. Como faço pra superar? Vai arrumar um emprego lá também, minha vida. Vamos agitar um CLT. Vamos fazer alguma coisa na vida. Agora, a Groelândia é f***, né? Por que fica a Groelândia? Na Groevasca. Hã? Groelândia? Meu amor, não existe não. Cuidado que sai. Inventou. Inventou. Eu acho que essa mulher tá aqui em São Paulo, capital, e tá te metendo uma dessa, né? Inventou. Inventou. Nem existe isso. Ah, amor, tô indo lá pra Groelândia. Groelândia? Conseguiu um emprego, emprego, ó. Ah, emprego? É achuxado você que tô tomando aqui, ó. O Vitor Thiago, 3.300, falou assim... Qual o melhor date pra levar o mozão e tomar nanás, cinema ou restaurante? Pra mim, é o Coisa Nossa aqui agora, né? Exato. É aqui agora. Olha que datezão que tá rolando. Ó, vocês estão sentindo o clima? Ó, eu e a mulher. Pensa bem. Eu tô aqui, ué. Eu não tenho concentração pra ficar nesse cinema no escuro com ninguém, sabe? Você se concentra muito no filme, não consegue prestar atenção. É, você vai ficar duas pessoas assim, estagnada, assim, ó. Não dá. Pra vocês, o primeiro date tem que ser onde? Dentro de casa. Na minha casa. É, eu gosto de casa. Só porque eu não gosto de sair, não. Esse trem fica saindo, gastando. Ah, sei lá. Não, não, não. Não fica em casa. Assiste um filmezinho. Senta no sofá de boa. Lá você pode dormir, você pode fazer acontecer do jeito que você quiser. Você que manda, meu amor. A casa é sua. Agora, pra expulsar a pessoa se você não gostar, como é que faz? Minha tia vai chegar daqui a pouco. Ela tá passando mal. A Sofia falou isso porque ela já passou por isso. Com quem, Sofia? Ô... Não, não me trai, não. Pera aí. Não, foi muito, muito tempo atrás. Você fez o quê? O que você falou? Eu não fiz nada. Eu, quando eu fiz, já tava três semanas pra falar na minha casa. Ah, não aguento, não. Já tava... Não aguento, não. Sabe por quê? Rapidinho, já mando rapar fora. Ô, meu amor. 24 horas. Mete o pézinho. 24 horas. Não, pera aí, diretor. Não falo desse assunto, né? Eu fico triste demais. Vou pra frente. Nossa, meu Deus. Arroba UZVGW6TM5D. Nós, meus amor, vamos diminuir esses arroba. Vamos ver o que é isso. Pelo amor, vamos colocar minimalista. Eu tô tentando namorar pelo WhatsApp. O que eu faço pra melhorar isso? Baixa o... Telegram? Telegram. E pelo WhatsApp tá difícil. Vai baixando, meu amor. Baixa o WhatsApp, baixa o Telegram. O Instagram é bom pra arranjar namoro. O Instagram é bom demais. O Instagram é bom demais. É só uma reaçãozinha assim, ó. Curtindo stories. Acabou. Pra você que é meio filha da... Você pega assim a foto da pessoa, manda pro direct dela. Aí fala assim, ó. É meio feio isso, né? Aí você manda pra não comentar, nem deixa like. Pra não estragar as outras coisas, entendeu? Aí você pega a foto da pessoa e fala, Vi lá a menina veneno. Pego a foto dela, mando no direct dela. Ela fala assim, Nossa senhora. Faz isso, né, Taô? Ela faz também. Nó. Funciona? Nó demais. Demais. Tem hora que eu mando assim, Nossa, tô doida querendo. Aí a pessoa já... Já fica como? Já saca, né, Sofia Santini? Pois é. E ainda, ó, se a pessoa postou um carrossel, várias fotos, você pega uma foto lá do meio, pra pessoa pensar que, pô, tava vendo minhas fotos. Exato. Sabe o que funciona muito? Aqui é dump que fala. Dump. Você pega ali, ó, tira um print de qualquer trem aleatório que a pessoa postou e fala, Ó, já fui nesse lugar. Não só vi que você gostava desse lugar também, não. Já começa a render ali um esquema, entendeu? Você tem que ser, ó, sagaz. Sagaz. Ser rápido. Criterioso. Exatamente. Pink dos blinds. Com o cigarrinho, chapéuzinho, já era. Se comanda qualquer pessoa que você quiser. E foto antiga, é bom encaminhar a foto antiga pra mostrar que você tava vendo tudo, ou é esquisito? Eu acho. Eu acho psicopata. Não gosto dessas coisas. Tá, uma faz isso, tá, uma. Tem uma cara que faz uma cara dele. Não, não vem pegar foto minha véia pra vir querer. Tô aqui te vendo. Sai pra lá, o psicopata. GuilhermePessoalZB9S Tô achando que vocês tão inventando essas pessoas. Tá inventando. Esses arroba não tem como, não. Pegou no chat GPT. Amo uma garota que trabalhou comigo. E ela me ama também. Tivemos um caso. Mas não foi pra frente por respeitarmos o namoro que ela já estava tendo com o outro. Eu penso nela e ela também pensa em mim o que fazer. Eu acho isso uma bacharia que vocês estão fazendo. O amor começou no fruto de traição. Porque amor é esse que vocês vão decepcionar a outra pessoa. Isso não é amor, não, rapaziada. Vocês vivem a vida igual o GTA. Que que é isso? Gosto disso, não, sabe? Não, mara que ela tenha um pá de chifre na cabeça. Amor, tem uma coisa que eu aprendi que se chama karma. Ele vem pro seu lado e vai arregaçar os cês doidos, tá? Isso não é bom, não. Toda relação que um começa chorando é igual quem te quer agora, depois desse vídeo vai chorar. Por quê? Eu já tô com a 10. Tudo que começa fazendo os outros chorar, não presta, não. Não presta, não. Vocês têm que parar que vocês baixariam o Guilherme Pessoa, G, G, W, X, S, 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 R. Te arroba Murilo Moraes. Uma vez eu fui dar flores pra menina que eu ficava, mas ela recusou e disse que não precisava. O que vocês acham disso? Ela não queria flor, não. Ela queria era Guaraná. Eu amo isso, mulher. É, meu amor, eu achei essa manhãzinha sua bem grossa um pouco. Achei mesmo. Achei grossa. Sabe o quê? Por mais que você, às vezes, não goste de um presente, saiba agradecer. Mas será que ela falou assim, Ai, obrigada, não precisa por educação. E ele falou, tá bom, f***, então. Pode ser que seja. Então você, Murilo, que é um sem educação. Outra coisa, pesquisa as mulheres. Não é toda mulher que gosta de flor, não, meu filho? Exatamente. Guaraná. É isso que eu ia falar agora. Eu gosto muito de cartinhas, sabe? Eu amo cartinhas, Sofia. Aí, feita a mão? Feita a mão. Eu acho muito especial. Digitado é mesmo. Não, vem com o digitado do meu lado. Bota a textão. Eu quero escrita a mão. Ei, veneno. Tô doido te querendo. Lucas Fer 182. Minha dúvida é como arrumo uma gótica que me chicotei e me traia. Tô aqui. E tu chicoteia e trai? Tô só chicoteando. Trai e não tô nada. Mas se ele quiser. Tomei mole. É, mas se você quiser... Se pedir, né? Tomei submissa. Não, submissa não. Como é que é a pessoa que manda? Dominadora. Dominadora. Eu sou meio dominadora. O que eu quiser, eu vou só. Uhum. Acabei de aceitar que amo uma garota que provavelmente vou ver só daqui a um ano e meio. E pelo fato de achar que ela também gosta de mim, isso dói mais ainda. Vocês podem me dar alguma fagulha de esperança ou precisão de mais contexto? Um ano e meio? Um ano e meio? Mas ela tá morando onde? Será? É que tá. Não sabemos. Ele perguntou se precisa de mais contexto, mas ele não deu contexto nenhum, né? Se eu pedir mais contexto, só vai ter no próximo vídeo. Aí a gente volta. Aí a gente volta. O que vocês acham que pode ter acontecido? Um intercâmbio. Muitos. Mifre. Um emprego na Groenlândia. Um emprego na Groenlândia. É, isso aí. E eu acho que assim, dá pra você amar outras pessoas e continuar amando ela, não é mesmo? Seu coração não é grande não, meu amor? Que coração pequenininho é esse? Tá cabeça uma mulher. Xuxa mais aí. Lota esse coração de gente, meu amor. Seja feliz. Então espera um ano e meio, mas pegando outras pessoas. Claro, a vidinha tem que seguir meu diretor. Vai parar numa mulher só, pelo amor de Deus. Por exemplo, eu sempre estou amando alguém, mas... Sofio, fala isso na minha presença. Ela está falando de você. Exatamente. Arroba Andressa Monteiro 21 59. Eu só gosto de gente que não presta. Eu também. Temos tantas coisas em comum. Nossa, Andressinha. Vou tomar um e falar sobre. Vamos resolver isso. Beijo pra Sofia Santino. Quero namorar ela. Vamos segurar a bolinha, Andressa? E detalhe. Ela falou, eu só gosto de gente que não presta. Aí depois ela falou, quero namorar com a Sofia Santino. Você acha que a minha mulher não presta, não? Você está me... Nossa. Se tem alguém que presta no Brasil, sou eu. Exato. Via veneno. Exato. Exatamente nós. Você está doida? Mas é, essa parte eu concordo. Eu também sou igual a gente que não presta. É que tem um negócio, né? Tem uma coisinha, né? Então vocês não sabem como resolver. Não tem que resolver. Você tem que continuar gostando de gente que não vai nada. Você resolve pegando a pessoa. Exato. E aí deixa pra você do futuro resolver os B.O. Sim. Porque essas coisas não podem envolver sentimentos. Não. Não sofre. E acaba envolvendo, né? Comigo não. Não. Não é sentimento por ninguém, filho. Amor só de pai e mãe. Racionais MC. Detalhe, a gente está namorando. Não, mas nós aqui é outro trem. É, né? Nós aqui é de outros galácticas. Arroba pedroca00. Fala veneno. É! Uma mulherzinha aí está falando uns trem que não está legal, sabe? Uns trem que você quer lá e etc. Poligamia. Sim ou não? Eu sou cônca. Se falar essa palavra mais uma vez neste recinto, eu me retiro. E eu retiro junto com a mulher. Poligamia. Eu acho que assim, dá pra você amar outras pessoas e continuar amando ela, não é mesmo? Não, não gosto disso. Mas aqui, manda a sua mulher ralar, Pedro. Manda a sua mulher ralar. Ela não te merece. Mas quem gosta, faz, pô. Tudo bem, nós é contra o diretor. Não gosto desse trem. Poligamia são de mim? Traição pode. Sim. Poligamia não. Pedro, mete o pé dessa mulher. Eu? Ele começou assim, ó. Eu? Estou gostando de um menino aí. Mas ele ainda não sabe... Ah, porque é uma música. Estou gostando de um menino aí. Não sei. Mas ele ainda não sabe que eu gosto dele. Ah, Luz e Vitor. Já escutou essa música? Nem. Ó, é pra tu aí, ó. Veneno, me ajuda. Não sei o que eu faço pra chegar no boy magia. Tenho medo de ganhar um não bem forte na minha cara. Me dá dicas de como chegar no boy barra girl. Vamos fazer uma demonstração? Como é que chega? Como é que você chega, Sofia? Tá aí, ó. Tu tá aí? Tô doida, querendo. Aí eu tô aqui na baladinha, ó. Tá na baladinha. Dança, mas não encosta. Opa, não vai sair. Sabe como é? Oi, gatinha. Oi, mamão. Tá bebendo o que aí? Guaraná zero. Toma ali, bebeu uma c**** comigo. Agora é a sua vez de chegar na Sofia, velho. Eu tô onde? Você tá onde você quiser, minha deusa. Cheira o cabelo pra ver qual shampoo que usa. E aí, companheiro, tá jóia? Jóia? Tá boa? Tá boa. Tá tomando aí na lata? Bata aqui um copinho pra você, minha garra. Tô obrigado. Aí já aproveita e mete baixo. Acabou-se. Já mete baixo, meu amor. Não espera demais, não. Gosto desse 30 que é esperando. É direto contigo, né? Direto, direto. É isso que eu vou ouvir. Fim? Que isso, tava tão bom. A gente tava aqui no clima. Que... Entendeu? Vamos ter que fazer uma parte 2, né? Também acho. Acho 5, 9, 30. Meu amor, se inscrevam. E comenta aí, dá o like. Compartilha. Porque a gente vai voltar. A gente volta. Pede pra nós voltar, que nós voltamos com mais conselhos. Fala assim, volta, amor. Mais dicas, mais amor. Vocês chipam? Vamos fazer aqui esse coração. Assim? É. Achei que era um abraço. Não, um abraço daqui a pouco, minha vida. Vocês chipam? Como é o nome do chip? Fala aí pra nós. Sou feno. Sou feno. Sou feno. Sou feno. Beijo, meus amores. Toma Guaraná Antarctica com essa mulher, com o seu ônico, com o que você gosta aí, ó. E um beijo a todos. Aproveita a vida. Ei, medido. Vem cá que eu vou te mostrar um negócio. Tchau. 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 Tchau.